Olá, como é que você está? Olá! 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 Bom dia, amiguinhos, lagartixas e jacarés. Esse é o canal Sem Fôlego. Eu sou o Neto. São 15 para as 8, daqui um pouco começa a largada. Aqui é o lounge onde fica rolando somzinho ambiente. Os patrocinadores ali, ontem a Corona bancou e agora parece que hoje a Michelob vai bancar aqui o lounge. Cerveja free! Obrigada! . . Beleza? Segue a Vinheta e o Relief De um abraço para vocês Nos encontramos na prova Último dia Abraçou Fui Comienza a batalla Para que no me vaya de aqui E aunque nadie te entiende Eu tus excusas já me aprendi Que sou indiferente Que todo o amor duele Que quem te ama te hace sufrir Deja já de insistir Não é por mim, é por ti É um conto que não te das conta E tenho que dizer-te que eres tu O que me viste de problema Largado do dia 3 Me pides flores e as queimas Não te mientas O problema eres tu E tenho que dizer-te que é por ti Que me jogue todas as cartas E veni Aposta a cruz e a via Olha o que está moçada Dia 3 hoje aqui na Argentina Estamos vindo aqui um caminho Camino del Chico Estamos vindo aqui para o lado Da cervejaria Patagonia Dando uma paradinha aqui Curte E a mesma coisa eu chamar de gremista Ele está aqui assim Aquele paredão que a gente enxergava E logo aqui assim Tem umas árvores que dá para ver a ilha Que lugar feito Uma marinha de barco Uma praiazinha Bem aqui assim Um caiaquezinho Muito afu Nós ainda estamos em São Carlos de Barilote Que é na região da Patagonia E aqui nós estamos no Parque Municipal Llau Llau E é o mesmo lago que tem na frente lá O Rio Negro Muito bonito Muito bonito Cara Voltei mas lá para a corrida Eu estou com cedo Dá uma volta E sai aqui Em uma trilha Embaixado Na frente ó Mais um campo É cheio Olha os box Está fazendo uma rota Saímos daquela rota Do Chico E agora estou na cervejaria Berlina Cerveja Arterranal Patagonia O Vaguales É de acorde O Papa de um pera O Chão de Deus Boa essa aí Vem mesmo o Wi-Fi? Sim Nós estamos aqui A Vila Suíça fica Exatamente atrás desses pinheiros Lá do outro lado da rua Ali é um pato patagônico E aí O problema O problema O problema Seré Tu Me vi As flores E a Que van O tem O problema O problema O Y Tengo que Decirte Que Por ti Que me Jugué Todas As To O E O O A voz de cruz e a me alustrar Não te mientas, sem problema Não te mientas, sem problema E retom Não sou eu 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 Aqui na minha Aqui assim na esquerda Passando pela parte de descampado Parece que é cerca Mas é um monte de gente caminhando Vamos lá A gente entra aqui, sobe E aí começa Tem duas horas Duas horas e cinquenta e três Treze KM E seiscentos Valeu Meu pai do céu Meu pai do céu Tem noção Tem noção Tem noção Que isso Cordilheira toda lá Que isso Esse é o lado esquerdo Onde a gente vai subir Nós vamos subir pra lá Esse é outro Muro Em espanhol Outra tumbre A rapadura é doce Mas não é mole Então tá né Não conseguiu Patagônia Vamos embora Vamos achar um outro lugar pra Comer E beber um pouquinho Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu É É uma voz. Vamos em cima da montanha. Estamos por cima do cunche, seguindo aqui, vamos até aquela casa bonita lá, embaixo da vitória da Vila Angostura. Estamos em Vila Angostura, aqui é o passo 1 para fazer o credenciamento e depois a gente vai para o ginásio que fica atrás, essas árvores lá. É aqui que a gente vai correr, moçada. Uma brincadeira de verdade começa agora. A gente veio desse para aqui, estamos descendo bem ali. Sobe, desce, sobe aqui e sobe para trás. Aqui em cima tem uma chegada de teleférico para passar por ali agora. Aqui está a estação do teleférico. Qual é o cerro? Cerro Baixo. Cerro Baixo, graças. Cerro Baixo e Morro, a Montanha. Cerro Baixo e Morro, a Montanha Baio. A homenagem a um esquiador. Como é ainda? Queenieiroroy, olha essa baía aqui assim. Zalabil. Vamos! Vamos! Estou correndo, estou chegando na Elite. Lá a gente fez o credenciamento e aqui coloca o dinheiro na pulseira. Não é neve, pessoal. Vamos, vamos. Uuuuh! Travou um bastão e a gente foi para o chão. Tudo tranquilo. Não, aqui não, aqui tem pedras. Aqui tem pedras. Vamos, vamos. Aqui tem pedras de acampamento. A barraca é deles e nós ficamos com saco de dormir, colchão de ar, a roupa nas trocas. Aqui tem pedras. A gente entrega aqui. Lá em cima, a gente veio de lá até ali, até aqui, descemos, vamos descer, olha esse caminhãozinho que limpou a neve, ó, nas estradas, esse aqui tá sem esteira, aquilo ali, é isso aqui, aí, olha lá, de onde é que a gente veio, meu parceiro, tá louco, estão vendo a pulseira azul aqui, com pretinho, tem um chip aqui, um microchip, todo o controle de acesso, eles fazem com tipo um tabletzinho, o celular, e depois tu passa pra onde tu viu, aqui a gente vai retirar o kit, a roupa, o indumentário é todo, se teve algum problema de tamanho, você vai pra lá, aí depois a entrega da bolsa, a gente sai aqui à direita ali, depois eu mostro pra vocês. Os materiais, a lojinha, e aí tá tudo bem? tudo bem, certo Se quiser mudar ou provar-se, provar-se que estão as pernas e mudar as minhas pernas ao lado. Ok. A entrada aqui do ser humano. Ô meu, tá bebendo sozinho aí, cara? Tá triste, velho? Eu que tô, meu. Pô, cara. Por que eu chame o Menegra pra beber contigo? Não. Ele disse até o casal, eu tô sozinho aqui, vocês. É, tá sozinho, tá bom. Ai, cadê o Paixão, cara? Paixão marca às oito horas e às oito e meia ele não desceu ainda. Foda, né, velho? Puta que pariu. E aqui, a gente saiu de lá, onde fez a entrega da acreditação que eu falei pra vocês. E aí coloca as camisetas. Brasil! Brasil! E aí as mochilas da prova vão pra lá e acompanham todos os acompamentos. Quando a gente chega, tá lá as mochilas. Pelo menos é o que a gente espera. Mais um pouquinho. E aqui, você tira uma foto usando o número de peito. Agora vocês vão acompanhar. Estão vendo? Não pode ter óculos, não pode ter boné, não pode ter nada. Só aparecendo o número de peito. E aí depois, quando você vai sacar as... tirar as fotos, baixar as fotos na internet, é só. Já digita o número e já vai tá tudo numa pasta só sua, no aplicativo. Inclusive, nós temos que fazer o aplicativo, né? Porque as fotos já estão incluídas no... na brincadeira da corrida. A gente tá aqui. E indo pelos sete lagos, você vai fazendo todos esses caminhos aqui ó. Até chegar no Lago Lagar. Sete lagos, né? Esse foi o Morro Catedral que a gente foi. Aqui tá o trovador, né César? Não, o trovador tá lá. Mas tem oito lagos aí, velho. E aí? Olha o movimento. Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Também para não imaginar-me, para ir à Cristina, para Maria Florenta... Não, não é Bariloite, não é argentino, não são os antes. Estamos aqui no Morro da Pera, Porto Alegre, lá de Lago Aipa. O vídeo não acabou aqui do Rio Cruz, vocês estão chegando ao final do dia da corrida. Mas eu dou sequência aqui no vídeozinho que a gente fez durante o nosso passeio lá na Cervejaria Patagônia. Certo? A gente continua um pouco do vídeo aí e nos vemos mais. Bora? Fendeiro é caminho. Então, estou hoje no meu último, entre aspas, o meu último dia a dia mesmo, porque amanhã eu saí cedo. Está aqui ainda em Bariloite. Aqui a gente está na Rota Chico. Rota para caminhar, para fazer bike. Tem um malago que a gente vai ver agora daqui um pouquinho. Nós estamos na Cervejaria Patagônia. Jardim Cervejeiro é o local onde eles vendem comida e bebida. Take away aqui, ou seja, pegue e tire ou também pode sentar para pegar. Jardim Cervejeiro é o local onde eles vendem comida e bebida. E aqui é essa vista feia à frente. E foi por lá que a gente correu. Dá licença aí, por favor. Perdeu? 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 Perdeu, me fala isso. Perdeu? Perdeu. Perdeu. Tchau, voa. Tchau, voa. A outra também, a outra também. Tira suas mesas aí, Ceda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL